Fala aí galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? É lógico que tá tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar especificamente sobre marketing digital para iniciantes. Isso funciona mesmo? A gente vai falar que sim funciona. Eu sou um grande exemplo disso, hoje eu vivo 100% na internet e nem tenho tantos seguidores assim. Como é que eu faço isso? Como é que tudo começou? Se você quer saber tintim por tintim, é nesse vídeo que a gente vai explicar tudo nos mínimos detalhes. E sim, dá para ganhar muito mais na internet com poucos seguidores do que normalmente você trabalhando para uma empresa. Eu trabalho para mim mesmo. Então se você quer empreender, se você quer viver de internet e se mais do que isso você quer crescer onde você está investindo, desde o zero, sem aparecer ou querendo aparecer ou tendo canal backstage, que é canal terceirizado de outras pessoas, você vai sim poder começar do zero aquela internet. Só você seguir tintim por tintim do que a gente vai falar aqui para você hoje. Primeiro passo para você começar é... Senta o like aqui. Começa dando like nesse vídeo porque o YouTube vai oferecer mais desse conteúdo para você. E a tua opinião que é muito importante. Dá a tua opinião aqui. Você acha que existem gente que mente sobre isso na internet? Existe gente que realmente está começando do nada? Você está muito mais pensando em ganhar aqueles 100 mil reais numa semana ou em 7 dias? Ou você está pensando em ganhar mil, dois mil para começar e depois você começar a ganhar 5, 10 mil por mês? Qual é a tua expectativa em relação à internet? Comenta aqui embaixo para a gente falar um pouquinho sobre isso. E depois eu vou comentar aqui embaixo também quanto tempo que eu comecei a conquistar, o quanto que eu comecei e depois quanto é que eu estou agora para a gente poder alinhar essas informações. Fechou? Então comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Se esse vídeo chegar a 50 comentários, eu vou liberar para uma das pessoas aqui um tete-a-tete comigo de consultoria para abrir os meus números, para poder falar sobre os meus números e o meu crescimento. Somente para quem comentar aqui que a gente vai sortear uma pessoa, tá bom? Fechou? 50 comentários, mas tem que ser em uma semana. Vamos ver se vocês conseguem fazer isso. Um abraço para vocês. Vamos lá. Bem, eu vou te ensinar hoje, em definitivo, as maneiras mais seguras, as mais simples, que você pode começar a faturar agora mesmo, hoje mesmo com a internet, com algumas ferramentas simples, tá? Pela internet. Mesmo se você não tiver um negócio, se você quiser tirar uma renda extra e etc. São três passos, são três ferramentas e de forma muito simples, porque esse vídeo não é complicado. Tem uns vídeos que são mais avançados, que você pode também dar uma lista aqui no playlist que está aqui embaixo. E a gente vai falar porque esse aqui é o maior canal de marketing emocional do Brasil. Cara, tem o maior conteúdo de marketing emocional e tem playlist aqui no meu canal só sobre marketing emocional para potencializar tudo o que você está fazendo e para você sair de um cara apagado como eu era, que não sabia falar em público, que trabalhava sete anos e as pessoas falavam Pô, trabalho aqui há um ano, né? Sete anos. Ninguém sabia que eu trabalhava num lugar. E agora, olha só, a fluidez com o que está acontecendo aqui e os números cada vez crescendo mais. Por quê? Porque eu aprendi a mexer no algoritmo na cabeça das pessoas. Vamos lá, nessas três ferramentas de hoje. Mais informações você pode... Olha só, muitas informações na internet. Muita, muita informação. E tem informação para lá, informação para cá, só que a maioria dos... De quem faz vídeos, raízes, vídeos mais complexos, são só para encher linguiça. Muita gente está falando, falando, dando testemunho de fulano, de fulano, mas não te ensina nada. Você entra num vídeo, sai do vídeo e fala, o que você aprendeu? Aprendi que tem que comprar o curso do cara. E, no final das contas, você não aprende de verdade. Então, dá para aprender a fazer as coisas de graça. Agora, vamos lá. Você que está perdido, que está cheio de informação, você precisa de uma orientação. Para onde é que eu vou, Thiago? Fica aqui nesse vídeo que a gente vai dar um tchintinho, um tchintinho. Passo a passo, um caminho das pedras para você chegar lá. Então, vamos lá. Hoje você vai entender quais são as possibilidades que você tem e você vai poder escolher para qual caminho que você vai. Então, vou te dar três alternativas e você vai poder escolher um deles ou trabalhar os três ao mesmo tempo. Melhor ainda, eu vou ajudar você que quer comentar aqui embaixo para acompanhar cada passo que a gente der com tchintinho por tchintinho. Qual o primeiro, qual o segundo vídeo, qual o terceiro vídeo, qual o quarto vídeo para você ter um caminho das pedras. Então, vamos lá. Primeiro passo, criação de conteúdo. Gente, você precisa criar conteúdo. Mas, Thiago, eu não falo bem na câmera como você. Eu também não falava. Se você for no meu playlist do meu canal e encontrar o primeiro vídeo, você vai ver que era uma porcaria. Mas antes disso, eu ainda falava pior ainda, porque ninguém sabia que eu existia. Eu era completamente apagado. Então, isso é uma habilidade que dá para poder aprender. Mas se você não quer aparecer diante das câmeras, você pode se unir com uma pessoa que fala muito bem. Um dos meus canais foi assim. Meu primeiro canal no YouTube foi assim. Eu me juntei com uma pessoa e falei, cara, esse cara é muito engraçado, esse cara é muito bom. E eu vou ser um canal backstage. Eu entendo da parte de marketing, eu entendo da parte de criação de conteúdo. E ele vai ficar diante das câmeras. E super funciona. Uma outra maneira é de você começar com texto. Mas produção de conteúdo, com certeza, é o grande pilar da internet de hoje em dia. Seja em áudio, seja em vídeo, seja em texto, você tem que identificar onde você é melhor. E digamos que você seja muito bom em vídeo. Mas em áudio e em texto você é muito ruim. Então você tem que se unir com pessoas-chave que podem te ajudar a alcançar o caminho das pedras. E você pode fazer isso trabalhando para você mesmo, ou você pode começar trabalhando para outra pessoa. Comece a fazer no teu portfólio, comece a treinar, comece a melhorar. Conforme você vai ter nos primeiros resultados, você pode se lançar no mercado. Então trabalhando para uma outra pessoa, que eu posso falar, no curto prazo, é até mais lucrativo. E no longo prazo você fazer o teu próprio negócio. Se caso você seja um empreendedor. Porque tem gente que realmente é um empreendedor. Eu quero trabalhar para alguém, tchau. Dá para fazer isso também, tá bom? Segundo passo, gestão de tráfego. E existem vários tipos de tráfego. Inclusive eu fiz um vídeo sobre os quatro modelos principais de tráfego. Eu vou falar aqui somente de dois, tá? Mas existem muitos outros modelos. Existem dois principais tráfego pago. Eu vou colocar aqui nos cards, ou então eu vou colocar no primeiro link da descrição quais são os outros quatro, o total dos quatro tipos de modelos de tráfego para você aprender. Se esse é a fotopraia, tá bom? Gestão de tráfego é muito legal. E você pode ser tanto um analista, quanto um gestor ou coordenador de tráfego. Muita gente começa a se lançar no mercado como gestor e nunca gerenciou nada e nem ninguém. Então isso é um tiro no pé. Você tem que começar com analista, você tem que começar a treinar, tem que começar a entender, para depois você for para outras áreas de gestão para que você possa alcançar novos níveis. Não vai direto para a gestão, não. Você até pode se lançar em gestão se você já for um gestor de natureza ou você já deve ter trabalhado isso para você se tornar um gestor. Aí sim. Se não, vai para analista de tráfego. É muito melhor. Então vamos lá. Tem dois tipos de analista, tá? Que é o analista de tráfego ou gerente de tráfego pago, que ele sabe mexer nas ferramentas de, não só ferramentas, mas cálculo, mercado, para poder fazer as contas de quanto é que vai ser para adquirir o cliente e para fazer a conversão do cliente. E mais do que isso, para tornar a campanha lucrativa. Não só para atrair pessoas, mas também para tornar a campanha mais lucrativa. Isso está sendo muito requisitado. Uma outra coisa que está sendo requisitada muito mais pelos grandes do que pelos pequenos é a gestão ou análise de tráfego orgânico. Sim, existe gestor de tráfego orgânico e existe analista de tráfego orgânico. Eles trabalham muito mais na parte de SEO, Search Engine Optimization, que é você saber como é que funcionam os mecanismos de buscas para aumentar a distribuição do teu material. Não somente isso, eles também ajudam os roteiristas a encontrarem qual é o tema perfeito para dentro de um canal no YouTube ou para dentro de qualquer tipo de conteúdo ou para qualquer tipo de rede social ou plataforma, inclusive de sites. Então, eles ajudam os roteiristas para dizer, esse é o caminho, vai por aqui. E o roteirista tem que seguir também as especificações do que se fala também na produção do conteúdo. Porque não é só chegar lá e gravar e depois editar lá no texto. Não, você tem que saber, antes de ser gravado o material, tem que saber para qual caminho, quais são as palavras-chave que é mais importante ser falado para aí sim conseguir novos números e para conseguir crescimento. E aí eu digo que quem consegue achar o caminho das pedras do tráfego orgânico pode chegar a um número muito maior do que tráfego pago. Última, última ferramenta aqui que eu vou ensinar para vocês, que é um outro caminho para ganhar dinheiro no digital. Copyright. Copyright é uma parte muito importante. O copywriter é aquele que escreve textos persuasivos com gatilhos mentais, com marketing emocional e até com texto. Às vezes ele pode chegar até a ser um diretor de cena. Porque o copywriter, quando ele está entendendo de marketing emocional, ele já vai muito mais para a área do que a gente ensina aqui, que é marketing emocional, ele vai muito mais para não só dizer quais são as palavras, mas também o contexto, a organização. Então, ele quase que é um diretor de cena. Ele é quase que um diretor de filme. Ele conta melhor a tua história. Ele entende de storytelling, ele entende de persuasão. E para quem é mais engajado com marketing emocional, que acompanha todos os vídeos desse canal, ele está muito mais ligado com persuasão emocional das pessoas. Como vincular você às pessoas e saber contar uma boa história para dar um plot twist interessante, para gerar mais conexão com as pessoas. A estrutura textual para levar a pessoa a uma ação A para uma ação B. Ou seja, de fazer com que a pessoa, por exemplo, não perca mais nenhum vídeo desse canal. Porque quanto mais vídeos nesse canal que a pessoa assiste, mais profissional ela fica no marketing digital, mais na internet, mais nos paranáus do negócio. Então, se você é essa pessoa que quer crescer ainda mais, se inscreve nesse canal com o sininho ativado, é óbvio. Isso é parte de persuasão do copywriting. É saber como vai levar a pessoa a falar assim, cara, faz total sentido porque vai ter vídeos ainda melhores do que esse. para você poder acompanhar, para você se inscrever com o sininho ativado para não perder nenhum dos mega conteúdos que a gente vai fazer ainda melhores do que esse para você sair daqui sabendo tudo. Curtiu? Olha só, eu vou falar uma coisa para você. Não se esquece de comentar que você quer ganhar uma aula particular, tete a tete comigo no Google Mix, só eu e você. Só eu e você, olho no olho, para eu falar para você o que você tem que fazer. Um aulão, eu e você, de graça. Eu e você, somente. Comentário aqui embaixo. Se atingir 50 comentários em uma semana, eu vou sortear uma pessoa para dar para ela totalmente de graça. Não só aula, não é gravado, não. É eu e você conversando, tete a tete, para eu te ensinar tudo sobre marketing emocional, tudo sobre esse assunto que a gente está falando aqui agora. Você escolhe o tema e você vai me dizer o teu projeto e aí eu vou dar todas as dicas para você chegar mais rápido onde é o teu objetivo, tá bom? Não se esquece, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e dá aquela curtida para ajudar a gente. Se a gente não consegue fazer conteúdo de graça, se não tem o nosso principal pagamento, que é o carinho de vocês, que é o like, que é o comentário, que é o compartilhamento lá no WhatsApp do Grupo da Família, manda foto de gente... Manda vídeo construtivo para as pessoas e o vídeo do nosso canal, você ajuda para caramba a gente, tá bom? Um abraço, gente, galera do bem. Fui!